Fala Zuclianos, Zuclianas, tudo beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal ZucGP Play E no vídeo de hoje, galera, estamos aí com mais um vídeo aqui de Pokémon Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu, GBA, tá galera? Pra quem não sabe, este jogo aqui é um jogo, é uma Rack-Rom, tá? De Game Boy Advance, tá? GBA, ou vulgo GBA, tá? Que o cara vai basear nos jogos lá de Pokémon Let's Go Eevee e Pikachu, tá? Com algumas peculiaridades a mais que não tem no Let's Go Pikachu, como outras gerações e mais coisas E também como isso que a gente vai ver aqui hoje Isso mesmo, galera, as Ultra Roles, tá galera? Que são aqueles portais, aqueles buracos, por onde as Ultra Beaches passam Então, confirmado aí, Ultra Beaches e também os Ultra Roles aí em Pokémon Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu GBA Que é o famoso Let's Go de pobre, tá? Hum, é mesmo Tá bom? Então a gente vai dar uma olhada no vídeo, na gameplay lá do Kevin E daqui a pouco eu volto, tá? Vou só botar intro e eu volto daqui a pouco Bom, galera, voltei, cara. Antes da gente continuar, cara Se você quiser, você vai querer ver, né? Você vai querer ver aí a nossa série de Pokémon Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu, né? Então, quer saber o que você pode fazer pra você conferir quando sair aqui, quando lançar? Deixa o seu like. Deixa o seu like e se inscreve no canal aí também Ativa o sininho pra não perder nem mais um vídeo, tá? Porque tá bem da hora. Vai tá bem da hora essa Hack Home e a gente vai trazer gameplays em série aqui, galera Eu vou trazer gameplays direto, direto aí desse jogo que vai tá muito, mas muito top, beleza? Então, vá lá embaixo aí do vídeo e se inscreve aí, ativa o sininho mais pro ladinho aí também pra você curtir, beleza? Se você também não conhece o segundo canal aqui nosso, a gente tem um segundo canal aí, link também na descrição do vídeo, tá? Tem várias coisas da hora, inclusive jogos diferentes que eu trago aqui nesse canal, beleza? Então, bora lá agora, galera, dar um play aqui É... Enquanto eu tô me preparando aí, eu vou botar um entretenimento aí pra vocês Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? É na sola da bota, é na palma da bota, é na sola da bota, é na palma da bota, pra tu sorriso Então, vambora, galera, vamos ver aí como é que tá essa parada Olha, tem um coroinha aí, ó Isso aí é um pós-jogo, aparentemente É um pós-jogo, tá? Uma vez que você tenha ganhado a liga E se for campeão da região, você... É isso aí mesmo, você mesmo Então, depois que você ganha a liga, tá, galera? Você ganha a liga e depois você pode ir aí nas ultra-roles Agora, provavelmente, vai em alguma ultra-role É isso mesmo, aí ele chegando aí Que da hora, velho Olha só que top Nossa, que top, mano Olha, ele entrou na ultra-role Caraca, velho Então vai ter mesmo, cara Vai ter mesmo as ultra-bichas, cara Que da hora, mano Celestela, galera Celestela, vamos ver se vai aparecer mais outra ultra-biche Ou se vai ser ela, só pra mostrar mesmo que tem Olha, ele usou a mega pulseira pra evoluir o Alakazam Que da hora, cara Será que ele vai tentar capturar? Vamos ver se tem como capturar, né? É Vai fugir? É, ele fugiu Ah, ele escapou, velho A ultra-biche escapou Caraca, na hora que escapou, apareceu outra Ah não, tá mostrando as outras Que da hora Goose Lord Shark Tree Eu acho que é assim que fala o nome dele Esse aí eu uso Toda lataca, sei lá Eu esqueço o nome desse bicho também Feromosa Busoli Cartana Caraca, velho Aí vai pegar Ah, tem como capturar Tem como capturar, velho Que da hora, mano Que da hora, velho Então, galera É isso, velho Então vamos ter ultra-holes aí E as ultra-bichas em Pokémon Let's Go E Let's Go Pikachu Cara, isso vai ser muito da hora, velho Vai ser muito da hora Estamos aguardando aí Como eu disse, cara É isso, velho O vídeo de hoje foi bem rápido Só pra mostrar isso pra vocês E eu falei Quer assistir gameplays aqui Exclusivas e sempre O cachorro latino, velho Foi mal aí Foi mal aí o cachorro latino Então, galera É isso, velho Eu vou ficando por aqui Pra assistir aqui Gameplays de Let's Go Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder Nem mais um vídeo, beleza? Valeu, então, galera Fica assim Eu vou nessa Se você gostou do vídeo Deixa aquele joinha Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder Nem mais um vídeo E até a próxima Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus